O crime foi neste barracão no bairro Alvorada, em Formiga. Fernando Rogério da Costa, de 31 anos, foi morto com uma facada no peito. Beatriz Cristina Damasio da Silva, de 21 anos, disse que os dois estavam juntos há apenas um mês e que ela era agredida todos os dias. Ele me amarrava, ele me batia. Ele amarrava até minha boca para ninguém escutar, ele judiar de mim, ele apagava cigarro em mim. Ela veio desferir um único golpe contra o peito da vítima, sendo que este saiu agonizando pela rua. E ela pegou um travesseiro, tentou ir atrás da vítima para estancar o sangramento. Quando ela viu que não tinha mais jeito, ela colocou o travesseiro debaixo da cabeça da vítima e evadiu. A última vez que ela me ligou, ela tinha falado que ele estava mantendo ela refém lá no beco. A família de Fernando disse que ele era usuário de drogas, alcoólatra e foi preso várias vezes. Tinha apenas um mês e 17 dias que ele tinha saído da cadeia, onde cumpria pena por assalto. No velório, parentes não quiseram gravar entrevista, mas disseram que mesmo com todos os problemas que ele enfrentava, não merecia este fim. Eu me arrependo muito. Não sabia que ele ia ter esse fim. Essa não foi a minha vontade. Nunca foi a minha vontade de tirar a vida de alguém.